Quanto tempo que não bebe água mãe? Quem sabe Eita, igualzinho a avó desesperada Essa menina viu de sertão é mãe? Eita Eita Tu vai levar ela pra sala? Ela é quase sertão meu amor Vê se ela quer o suco de maracujá É, bota ali no topo para tentar não Porque eu não posso nem